Ó mulherada, atenção, é a vez da Victory Boutique tradicional, 15 anos de história, vestindo você muito bem, com bom gosto. A tendência agora, coleção primavera, verão, já com peças lindas, tem opções pra você observar e fique atento. Olha, tem aí, já na sua tela, que beleza de modelo, ó, vestido estampado, estampa única, tecido leve, agradável, bem verão é a época. Só uma sugestão pra você, quer outra? Saia de bandagem, olha que lindo, gente, mais abata. Você vê que harmonia? São só ideias pra você já vir pra cá e escolher. Vou te dar outra opção, ó, calça bem verão, gente, é muito bacana, é tendência com detalhe já desfiado, tem aí a blusa estampada também fazendo uma harmonização muito legal. Além desse modelo, ó, vestido, vestido em cetim e renda, olha que beleza, pra esse verão que tá chegando, gente, ó, é uma delícia, você vai adorar. Tem o conjunto também da blusa bordada já com a calça, olha o detalhe em estrago, olha que beleza, que composição linda. Aliás, acessórios, aqui você encontra uma gama de acessórios e são cintos variados pra fazer um look legal. A minha dica é, vem pra cá que você vai comprar produto de qualidade e vai pagar muito menos do que você imagina. Claro, são tradicionais, são 15 anos de história, Centro de Apoio 2, Galeria Alpha Center, Loja 11. Na dúvida você liga 4153-2608, a coleção Primavera Verão já chegando com peças lindas e você, mulher, vai gostar, venha.